TAS A ONDE É, muito bom Daiana Absoluto esperando seu segundo filho Não, eu tô... Tá lá, muito bem Só namorosidade aqui também, muito bem E vocês são de que banda mesmo? Rapaz, eu fiquei feliz quando me fizeram o convite da gravação do DVD de vocês Cara, eu morrendo de vontade, mas eu tava viajando Aí eu tive que viajar Tá vendo? Da próxima vez tem que ir, viu? Ou então tem que marcar pra ir pra um show Tá, vou marcar Aliás, eu nunca fui pro show de vocês, né? Pois é Acho que nem de vocês, nem de vocês Não fui pro show, nem de vocês Nunca vou pra cantinho Sim Beto, a gente quer convidar todo mundo Pra estar em Itapisuma com a gente Na virada do ano a gente vai estar lá Vai ser na praça de Itapisuma Então galera, se liga aí Galera de Itapisuma Chega todo mundo lá Muito bem, Itapisuma Vamos fazer o seguinte, ó Agradecer ao pessoal da Gemag A Gemag tá sempre com a gente aqui também Grande abraço cuidando da nossa sala de estar Aqui, ó Gemag estofados Cada sofá maravilhoso aqui com a gente Grande abraço ao pessoal da Gemag Aí tá aí o site da Gemag Pra você conhecer aí toda a linha Esse final de ano até passei lá Comprei uns sofás novos Dá uma renovada lá em casa Muito legal, viu? Ô Vitor Vamos cantar mais uma? Pode ser, simbora Simbora Vitor Santo, aniversariante da semana passada Ah, cara Abra o coração E deixa o meu amor entrar Não ligue se o povo falar Ninguém tem nada a ver com a nossa vida Com a nossa vida O que é que está acontecendo entre você e eu? O nosso amor que era tão lindo hoje está em dúvida Preciso de um tempo pra pensar Se vai valer a pena continuar Pois desse jeito você vai É ficar só Tá todo mundo comentando a nossa relação Precisamos encontrar de vez qual a melhor saída Você me prometeu que ia mudar Que nunca mais ia me machucar Porque é que você foi mudar os nossos planos Abra o coração E deixa o meu amor entrar Não ligue se o povo falar Ninguém tem nada a ver com a nossa vida Ó minha paixão Não tô querendo te enganar Eu vim aqui pra te falar Você é o grande amor da minha vida O que é que está acontecendo entre você e eu? O nosso amor que era tão lindo hoje está em dúvida Você me prometeu que ia mudar Você me prometeu que ia mudar Que nunca mais ia me machucar Porque é que você foi mudar os nossos planos Abra o coração E deixa o meu amor entrar Não ligue se o povo falar Ninguém tem nada a ver com a nossa vida Ó minha paixão Não tô querendo te enganar Não tô querendo te enganar Eu vim aqui pra te falar Você é o grande amor da minha vida Abra o coração E deixa o meu amor entrar Não ligue se o povo falar Ninguém tem nada a ver com a nossa vida Ó minha paixão Não tô querendo te enganar Eu vim aqui pra te falar Você é o grande amor da minha vida Vitor Santos aqui no nosso Itazão Cara, eu já te agradeci Mas eu queria agradecer de novo Você ter feito a abertura do nosso programa Poxa, você sabe que você é um irmão pra mim E foi um prazer imenso fazer essa abertura Passei esse ano aí trabalhando junto com você E finalizar com chave de olho, né? Ah, tem que ser, tem que ser E aí, foi dia 24 que você fez aniversário? Dia 24, veste para de Natal Cara, é complicado fazer aniversário aniversário É só ganhar um presente, né? Só ganhar um presente, né? Mas também tem que dar o golpe Pra compensar os dois, né? Tem que compensar os dois, né? E é o seguinte As meninas do seu fã-clube Prepararam uma surpresa pra você Cadê? Entra, cadê as meninas? Cadê? Estão aí já? Olha aí, que beleza! Vem cá, vem cá, vem cá Vem todas elas pra cá Ó, prepararam um bolinho pra ele Obrigado! Vem cá, vem cá todo mundo Ó, Vitor Cuidado pra não queimar o pessoal Ó, Vitor Santos Tô tremendo aqui, gente Ó, aí, aí Um bolinho Coisa linda, gente Muito bem, tá vendo aí? Alô com o Mark aqui, ó Tô perfeito Vitor Santos, tá vendo aí? Muito massa Gente, obrigado mesmo Faça um pedido e é só prevê-la Vai Fez o pedido Tá aqui Poxa, gente Obrigado mesmo Isso é a Família VS Como demais Que possa ser esse ano todo comigo E agradecer a vocês pelo carinho de sempre Amo muito, muito, muito Obrigado mesmo Tem que enfiar o dedo e fazer um pedido Enfia o dedo e faz o pedido Eita Eu ia pedir pra alguém experimentar o dedo Mas tô brincando Vai lá, obrigado Poxa, obrigado Obrigado, vai Deixa eu vir Leva de volta o bolo Você fica aqui Já, já eu pego Você fica aqui Obrigado, muito bem Vanessa, você tá de olho no bolo É, Vanessa, você tá de olho ali no bolo Nunca viu o bolo desse Muito bem, ó Queria agradecer mais uma vez Vem cá por gentileza Meu querido chefe de Javan Queria agradecer Foi uma das grandes parcerias desse ano Que apareceram aqui no nosso programa O chefe de Javan com a Elisa Delicatessen Cuidando sempre da nossa alimentação Aqui de toda a nossa produção Cara, só tenho a agradecer Por você ter topado essa parceria com a gente Viu, de coração Foi muito bom esse ano 2015, 2016 Saúde todos Saúde pra todo mundo aqui da produção Adriana, obrigado Rodrigo, obrigado E o pessoal da padaria Um abraço Feliz 2016 Contando todos vocês Elisa, vem aqui da próxima vez Pra gente fazer uma bagunça Viu? Vamos trazer ela Tá bom então Obrigado aí Obrigado a toda a galera Grande abraço a todo mundo aí Viu? Ideia Produções também com a gente Ideia Produções.com Grande abraço Júlio Toda sua equipe Sempre cuidando da gente aqui Rapaziada, iluminação Som Cuidando direto da gente aqui Obrigado aí Mais uma vez O pessoal da Ideia Produções Tá aí o nosso O endereço do site Eu vou chamar todo mundo aqui Pra frente pra gente encerrar Vamos simbora Todo mundo Clima aqui Bacana Tenta Ó Queria aproveitar E desejar um feliz ano novo Pra você que tá em casa Obrigado por nos acompanhar A gente tem passado assim Sábados maravilhosos Como diz nosso querido Márcio Mio Serão sábados inesquecíveis Como ele sempre fala E é muito bom estar aqui com vocês Ano que vem a gente volta E ó Temporada de verão da gente Tá uma loucura Vai ser lá na Marina Porto do Sol Ali em Barra de Zengada No pé da ponte do Paiva E ó Cenário fantástico Paradisíaco Negócio louco Pessoa chegando de lancha Mó clima de verão Tá muito legal Então fica ligado Sábado que vem A gente já faz o primeiro programa de lá Com a Silvana Salazar E toda a sua turma Beleza? Então vamos encerrar com vocês Pode ser? Vê liga aqui Esse aqui do antigo Não, é Acabou a bateria Mas fala aí Convidar todo mundo Pro Réveillon em Ganadê E também na Lagoa do Araçá No Polo da Prefeitura A gente vai estar lá Quebrando tudo No Réveillon Beleza, então Vamos embora Só na Marocidade Galera Feliz Índo Novo Vamos embora Meu filho Só na Marocidade Vê assim Você diz que acabou Que a sua vida Tá legal assim Se exploda Só que você me libertou E a partir de agora Eu vou viver pra mim Mas não posso vacilar Se eu parar de beber A noite vai terminar E eu vou lembrar Não pode esquecer Me dá esse copo Que eu vou virar Vira, vira, vira Essa noite eu vou me embriagar O que é isso Agora a bagaceira começou Não quero mais saber de amor Me vem, me pedi outra chance Pega um filme sem querer ver romance Só do pagodinho Só na Marocidade Vamos para o pagodear Simbora Você diz que acabou Que a sua vida Tá legal assim Só que você me libertou Só que você me libertou E a partir de agora Eu vou viver pra mim Mas não posso vacilar Se eu parar de beber A noite vai terminar E eu vou lembrar Não pode esquecer Me dá esse copo Que eu vou virar Vira, vira Essa noite eu vou me embriagar Agora a bagaceira começou Não quero mais saber de amor Me vem, me pedi outra chance Pega um filme sem querer ver romance Só na Marocidade Só que você paga já ir Se espota